Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para a 24ª semana do Tempo Comum, para a terça-feira. A leitura se encontra lá na 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos lá, arroba josalucas.galdino. A leitura diz assim, Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo. Individualmente, sois membros deste corpo. E, na Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os profetas, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos a saber. Dons de milagres, dons de cura, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Amados irmãos e irmãs, era muito natural, entre os filósofos daquele tempo, fazer analogias em relação ao corpo. Então, Paulo está fazendo algo que é muito natural diante da sociedade da época. E aí, no versículo 12, ele começa a fazer a comparação da Igreja com o corpo. Isso porque o nosso corpo é formado de infinitos membros, órgãos, etc. Sem falar da quantidade de células, por exemplo, que nós temos. Porém, nada precisa ser visto e deve ser visto de modo individualizado. Inclusive, quando a gente pensa em doença, se um órgão geralmente adoece, o corpo todo fica doente. Então, o que é que Paulo faz? Ele vai comentar que o corpo, mesmo tendo muitos membros, é um só corpo. A mesma coisa acontece com a pessoa de Cristo. Paulo comenta isso porque a comunidade de Coríntios, mesmo sendo uma comunidade extremamente rica de dons, era um querendo passar por cima do outro. Bem parecido com as nossas realidades atuais. E aí, Paulo vai, inclusive, no versículo 13, falar de duas realidades bem claras da sociedade da época, que era, primeiro, a divisão religiosa, judeus e gregos, e também uma divisão no âmbito social, que era entre pessoas que eram escravas e pessoas que eram livres. Ele, inclusive, comenta que todos estes aqui, ou seja, independentemente da sua classe social, independentemente do seu passado religioso, todos experimentaram a mesma coisa, o batismo. É pelo batismo que nós ganhamos a nossa dignidade de sermos filhos de Deus. Em um tempo atual, muitas e muitas pessoas não valorizam ainda a graça do batismo. Por exemplo, você sabe qual foi o dia em que você foi batizado? Você, por exemplo, celebra esse dia? Você recorda-se com amor nesse dia? Quando alguém da sua família ou algum parente experimenta a graça do batismo, especialmente quando é criança, você também fica contente, você também se alegra? Porque muitas e muitas vezes parece que a gente considera o batismo como se fosse nada, como um rito que é obrigatório, mas que não confere nada ao cristão. Mas o próprio Paulo comenta, né? A nossa dignidade veio daí. Nós formamos o único corpo por causa daí, por causa do batismo. E aí depois, ele vai começar, inclusive, a comentar que individualmente cada um de nós somos membros. E aí eu acho que é muito saudável o que Paulo comenta. Porque o grande problema é que as pessoas acham que a unidade de verdade, ela não tem que apresentar diferenças. Só que isso é completamente estranho. O próprio Deus, lá em Gênesis, quando cria o mundo, ele acaba criando uma espécie de hierarquia. O homem, por exemplo, é que dá nome aos animais. Dar nome quer dizer dar sentido. Então o homem está acima dos animais. Dos demais animais, no caso. Então Paulo também vai comentar que dentro da igreja também vai existir uma hierarquia. Só que note, quando ele vai falar que independentemente disso nós formamos o único corpo, é porque é assim que a unidade funciona. É uma unidade na diversidade. É sabendo que vai existir um apóstolo e um profeta, mas também uma pessoa que vai varrer aquela capela, por exemplo, todos formam o mesmo corpo. Então todos são importantes. Embora alguns estejam aparecendo mais do que os outros, embora alguns estejam nos bastidores e outros estejam no microfone, por exemplo. E aí depois Paulo, inclusive, comenta alguns dons e ele termina com um versículo que é muito interessante. Aspirai os dons mais elevados. A gente vive num tempo hoje em dia que existe uma falsa humildade. As pessoas dizem, Ah, eu não quero me desenvolver bem no canto. Ah, eu não quero aprender muito sobre a Bíblia. Ah, eu não quero muito isso aqui porque eu quero ser humilde. E Paulo disse que é o contrário. Aspirai os dons mais elevados. Só que qual é o dom mais elevado? O amor. Nada se compara ao amor. Nós precisamos a cada dia, amados irmãos e irmãs, aprender com Jesus a amar. E como a gente é falho nisso? A liga que une os membros é o amor. Aquilo que faz com que todos os membros funcionem como deve ser é o amor. Sem o amor não existe igreja. Reflitamos se nós temos sido homens e mulheres que cultivemos o amor nas nossas paróquias, nas nossas relações, porque sem isso a gente é tudo, menos corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouquinho às sete horas da noite para o estudo do Evangelho. E aí Obrigado.